Estamos chegando ao fim de mais um programa Revista Horse TV. Hoje nós acompanhamos o lançamento de mais uma modalidade hípica, a atrelagem, aqui no Aras Larissa. Estamos aqui no pavilhão, encerrando o nosso programa, mas semana que vem estamos de volta com muito mais informação para o cavalo. Revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas e na sua TV. Fique ligado durante a semana no site www.revistahorse.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL